Boa noite, pessoal. Bem-vindo a essa live de terça-feira. Bem-vindos. Nessa live nós estamos tratando do tema Ser Homem e Arquétipos da Masculinidade. Por favor, se estiverem me ouvindo bem, me ouvindo bem, dêem aí um oi. Oi, Tia Bete! Oi, Tia Bete! Muito bem. Olá, Isadora, Letícia, bem-vindos, Eduardo. Muito bem, ok. Tudo bem aí, pessoal? Peço a vocês para chamar aí o máximo de homens que vocês souberem que estão aí ao vivo, para que a gente, ao vivo, conectados, para que possam participar dessa live. Deem aí só um sinal de fumaça para ver se está tudo bem com relação ao vídeo e ao som. Oi, Camila. Oi, Dani. E a gente começa. Boa noite, Rosângela. Muito bem. Eu te escrevi aqui de uma vez, enquanto vocês vão entrando. Opa, escrevi errado aqui. Tudo ok. Obrigado. Ah, pronto. Deixa eu só fixar esse comentário e bola para frente. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade a essa série aí que começou. Ei, Dani, tudo bem? Eu não fiz nenhum sobre arquétipos feminino, não. Isso aí vai ter que ficar por alguém aí que está trabalhando sobre a feminilidade. A Andréa Litt certamente pode ajudar nesse tema aí. Vamos lá. Voltei. Vou ligar o ventilador. Se ficar muito barulhento, vocês me falam que eu desligo, tá bom? Bom, nós vamos falar de Abraão hoje e como arquétipo de masculinidade que traz... Vamos lembrar sempre daquilo que eu já venho falando desde o princípio dessa série de lives. Quando a gente olha para o arquétipo, a ideia mais importante que brota na nossa compreensão quando a gente está diante do arquétipo é justamente porque o arquétipo tem a capacidade de nos colocar diante de algo que é um potencial nosso, diante de algo que está escondido e que pode vir à tona. Então, eu falo particularmente com os homens, vou desligar então. Falo particularmente com os homens, porque eles são o público que me interessa mais imediatamente. Mas lembremos-nos que, como a gente está falando de arquétipo, ele em certa medida traz para a gente a possibilidade de qualquer um de nós enfrentar e descobrir também algo de um potencial. Mas eu vou focar sempre, tenho dito isso recorrentemente desde que eu comecei essa série de lives, vou focar sempre em elementos do masculino que são importantes da gente identificar. Para um contexto rápido aqui, eu sei que tantos de vocês aí conhecem as histórias bíblicas e, em parênteses, a minha ideia é trazer, vou tentar fazer um revezamento, sempre um personagem bíblico, um personagem ou da literatura ou um personagem da mitologia, vou tentar fazer sempre esse jogo. Não sei se eu vou conseguir fazer sempre, mas a ideia é um pouco essa. Então, hoje eu estou trazendo, na sequência lá da primeira em que eu falei de Adão, eu vou falar hoje de Abraão. Então, só para um contexto rápido para vocês entenderem quem é Abraão, para aqueles que não conhecem o texto bíblico, e a partir daí eu vou apontar alguns elementos importantes de atenção para que todo mundo entenda bem o que está em jogo. Vamos lá, primeira coisa importante, Abraão nem sempre se chamou Abraão. Abraão, na verdade, ele se chamava Abraão. Abraão, em hebraico, tem toda aí uma questão sobre a etimologia do nome, da palavra Abraão, mas basta que a gente saiba que Abraão significa pai excelso, pai alto, pai sublime, mesmo no sentido de que é um grande pai. E Abraão era descendente direto de Sem, filho de Noé. Então, ele vem aí dessa linhagem que, logo depois do dilúvio, a linhagem que deu início, repovoou a terra. E ele era filho de Terá e tinha dois irmãos. Os irmãos dele eram Naor e Arã. Estes, eles moravam em Ur, era uma família, uma família como quase todas as famílias naquele período da história. Era uma família que estava sempre mudando de lugar, quer dizer, a depender das necessidades, seja do rebanho, seja das ovelhas, seja o que for. Eles estavam sempre mudando de lugar, mas eles estavam fixados em Ur, quando começa a história de Abraão. E, neste momento, Abraão, Abraão, desculpa, tinha na sua companhia o seu pai Terá e o filho de Arã, chamado Lote. Além deles, tinha uma meia-irmã, que era filha de Terá, não com a mãe de Abraão, tinha na companhia deles também Sarai, que acaba se tornando esposa de Abraão. Então, isso aqui é um contexto geral em termos de início da nossa conversa. Bom, tem um determinado momento da história, desse início da vida de Abraão, em que ele resolve sair de Ur e se desloca para Arã, o mesmo nome do irmão dele, inclusive, um lugar que ficava localizado onde hoje a gente chamaria, o que seria o equivalente à Turquia, uma região da Turquia. Vale chamar a atenção, só para o rumo, o tamanho da distância que Abraão se deslocou, no caminho de Ur para Arã, ele percorreu mais ou menos mil quilômetros com Terá, Sarai, a sua esposa, e o seu filho, o seu filho, Lote. Então, eram quatro, além do rebanho de Abraão, que estavam juntos nesse caminho. Chegando em Arã, o Terá, seu pai, morre. Abraão, ele morre com 205 anos de idade, isso segundo o relato bíblico, e naquele momento, Abraão tinha 75 anos. E estando em Arã, ele recebe uma ordem de Deus, segundo a qual ele deveria se deslocar de Arã e ir em direção a Canaã, um lugar que estava também, na verdade, Arã, não, exatamente isso, ele resolve se deslocar para Canaã, que estava mais ou menos 650 quilômetros do lugar onde ele estava em Arã. O lugar onde hoje é Canaã, desculpa, naquela época Canaã, é o lugar onde hoje equivale um pouquinho ao território de Israel, do Estado de Israel. Em Canaã, Abraão se instala sob a sombra do carvalho de Mambré, onde Deus diz para Abraão que aquela terra estava destinada a ele como herança. E ele, então, se instala ali, constrói um altar e resolve ficar naquela região ali, a pedido do próprio Deus, Yahvé. Naquele momento, estando ali em Canaã, ele é perseguido pelos egípcios, e para que não houvesse a possibilidade dele ser morto, ele pede para Sarai, sua esposa, para avisar para o faraó que, na verdade, ela era irmã de Abraão. Sarai era uma mulher muito bonita e ele entendia que, se ela se apresentasse como esposa de Abraão, que o faraó poderia matá-lo para poder obter, para poder ficar com Sarai. Sendo Sarai irmã de Abraão, ele acreditava e esperava que o faraó o acumulasse de bens. O faraó assume Sarai como uma mulher, uma das suas mulheres, mas, no entanto, logo se recupera a relação entre os dois. E, nessa história aí, no período em que Abraão esteve negociando com os egípcios, ele acaba enriquecendo ele e o seu sobrinho Lot, enriquece. Ambos passam a ter grandes posses, sobretudo posses no rebanho, e Abraão, então, preocupado com o bem-estar da relação entre os dois, propõe a Lot que ele se instale em outro lugar e Lot, então, vai se instalar em Sodoma. Mais tarde, depois, tem a história de Sodoma e Gomorra e a tentativa de salvação das duas cidades, em que Abraão intervém junto de Deus e Lot foge junto com ele, mas, depois, acaba toda a história da estátua de sal que alguns de vocês conhecem. Bom, estando lá em Canaã, acontece, então, que Deus pede a Abraão que ele percorra o território que lhe pertence para poder conhecer todo o território. Abraão começa a girar em torno do território, conhecer melhor a terra de Canaã e, estando nessa trajetória, acontece que Lot é capturado por um exército, por um rei, e Abraão, então, resolve se mover contra este rei para, justamente, recuperar Lot e recuperar o saque que este rei havia feito da terra, das posses de Lot. Então, Abraão junta um pequeno exército e enfrenta este rei e sai vitorioso, consegue recuperar Lot, consegue recuperar outras pessoas das terras de Lot e consegue recuperar, sobretudo, o saque. E, portanto, Abraão se mostra um bravo guerreiro. Essa é uma característica importante que a gente vai ver logo, logo, como isso é significativo, como aspectos desse arquétipo que é o arquétipo de Abraão. Quando acontece essa vitória sobre esse rei, Abraão recebe uma bênção de um sacerdote chamado Melquisedeque, uma bênção que tem como característica, tem como resultado, digamos assim, o retorno de Abraão para o Carvalho de Mambré, onde ele, então, recebe a notícia de que ele seria pai de uma enorme descendência, muito maior do que as estrelas que há no céu. Deus, então, faz, nesse momento, faz a primeira aliança com Abraão e promete a ele, então, essa grande descendência. Ele, então, fica preocupado, porque ele era um homem já avançado em idade, sua esposa era estéreo, e ele fala, mas como é que isso pode acontecer? Eu estou velho, a minha esposa é estéreo, como é que eu posso ter uma grande descendência, como é que eu posso ser pai de uma grande descendência? Sarai, então, sugere a Abraão que ele tenha um filho com a sua escrava, uma serva de Abraão, chamada Agar, uma egípcia, que engravida de Abraão, e, tão logo ela engravida de Abraão, a Sarai tem um acesso de ciúme e começa a agredir Agar e expulsa Agar da tribo. Agar se desloca, vai embora, mas ela recebe uma mensagem de Deus dizendo que ela deveria retornar para a tribo, onde nasce o filho de Abraão, chamado Ismael. Ismael, então, é criado junto daquele povo, junto ali de Abraão, da família, de Abraão, desculpa, e da família, e aos 14 anos de idade, quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus, então, fala de novo, uma outra vez com Abraão, e, dessa vez, fala com ele na boca de três homens. Três homens se apresentam sob a sombra do carvalho de Mambré, são acolhidos por Abraão, que faz um banquete para eles, oferece comida para eles, e estes três homens anunciam para Abraão que ele seria, portanto, pai de novo, fazem uma segunda aliança com Abraão e dizem que ele vai ser, de fato, pai de uma grande descendência e que, a partir daquele momento, ele não se chamaria mais Abraão, mas se chamaria Abraão. Abraão significa, na verdade, pai de muitos, pai de uma grande descendência. Aos 100 anos de idade, justamente porque esses três homens aparecem e conversam com Abraão, ele consegue engravidar Sara, que passa a se chamar Sara, inclusive, e nessa gravidez, aos 100 anos de idade, o Abraão tem o seu segundo filho, Isaac. Bom, aí a história, um pouco, não vou muito para além disso, Isaac e Ismael, Ismael tinha 14 anos, Isaac e Ismael convivem um tempo, e, logo em seguida, Sara recebe a notícia de que Ismael deveria sair daquelas terras, e, então, Agar e Ismael vão embora. O Isaac, desculpa, ele, então, ele, Abraão procura uma esposa para Isaac, que se chama Rebeca, essa esposa de Isaac, Rebeca, depois, a gente vai ter uma oportunidade de falar de Isaac, que é uma personagem interessante também, sobre o qual a gente precisa se deter, mas, pouco tempo depois, Abraão vem a morrer, com 175 anos de idade, segundo o relato bíblico, sendo que Sara morre um pouco antes, ele volta a se casar, e, com essa outra mulher, Abraão tem seis filhos. Um pouco antes, então, dele morrer, ele casa Isaac com Rebeca, e, por aí, a coisa termina, mais ou menos o relato da história de Abraão termina por aí. Bom, não é mais para vocês terem um contexto, eu sei que eu fui muito longe aqui, mas só para vocês terem a mínima ideia de quem que é este personagem sobre o qual a gente vai falar hoje. Bom, o que me interessa, então, agora valorizar do arquétipo de Abraão, que para nós é importante, e o que ele traz de características do masculino que são significativas. A primeira coisa importante é que a gente pode dizer que Abraão é o arquétipo do homem peregrino, e, sobretudo, é do homem que sai, quer dizer, o homem que parte, o homem que está sempre em saída, e não sai de qualquer coisa. Abraão é o homem que é convidado a sair da sua terra, é convidado a sair da sua parentela, dos seus antepassados, é convidado a sair dos seus pais e construir um mundo novo. Abraão, portanto, e essa é a grande característica do peregrino, o peregrino é o homem em saída, é o homem que está em partida, é o homem que não está fixo, é o homem que não se contenta com o espaço de familiaridade, com o espaço onde tudo está ordenado, conhecido, é o homem que abandona as próprias certezas e sai a caminho, empreende um caminho, um caminho que tem, sobretudo, a marca da fé. Quer dizer, eu não sei o que eu vou encontrar, eu confio, dizer que para além da familiaridade, para além das certezas, há alguma coisa e, sobretudo, é a ideia de alguém que empreende um caminho de saída dessa familiaridade, dessas certezas, para tornar-se aquilo que de fato é. Isso é muito significativo, eu tive uma oportunidade de conversar com o Fragas e a gente falava justamente sobre a figura de Abraão, como a figura que historicamente fez surgir na mentalidade humana a própria ideia de eu. Porque Abraão, efetivamente, na medida em que ele escuta, na medida em que ele escuta um tu que se dirige para ele, que se dirige a ele, que lhe faz uma promessa, ele consegue começar a conceber a si próprio como alguém distinto, alguém que não está ali pura e simplesmente vivendo à mercê da natureza, à mercê das intempéries, à mercê daquilo que acontece. É alguém que empreende, é alguém que faz, é alguém que constrói, é alguém que se dedica a tirar da novidade, a tirar do desconhecido, desculpa, uma novidade, a tirar daquilo que não está dentro das certezas, tirar uma novidade, construir alguma coisa. É muito interessante, essas três saídas de Abraão, sair da própria terra, sair dos antepassados e sair da relação com os pais. Estes três elementos me interessam valorizar com vocês para que vocês tenham um pouco uma ideia de algo do arquétipo de Abraão que me interessa valorizar aqui quando a gente está falando do masculino. A primeira coisa fundamental é que a saída da própria terra é justamente a saída daquilo que é visível, daquilo que é material, daquilo que é plano, daquilo que é achatado. Ou seja, Abraão, quando ele é convidado a sair da própria terra, a sair do visível, do material, ele é convidado também a empreender um percurso, uma peregrinação que tem um caráter vertical. Não é mais um caráter horizontal, é um caráter espiritual. É um caráter que tem os dados de profundidade, ele precisa entender mais claramente quem ele é e ele precisa sobretudo entender também quem é este que lhe convida, quem é este que lhe convoca, quem é este que se dirige a ele como um tu, quem é este que portanto faz com que o próprio Abraão experimente em si mesmo algo daquilo que é o si próprio, algo daquilo que é o ser um homem, um homem distinto das relações da natureza. O sair da relação com os antepassados também é uma coisa interessante, porque é sair destes vínculos com o passado que escravizam a gente, é sair dessas feridas antigas que prendem a gente que nos escravizam. É portanto, em certa medida, é aprender a se responsabilizar pela própria vida ao invés de jogar tudo nas costas dos antepassados. Então esta é uma segunda característica importante do arquétipo de Abraão que ajuda a gente, portanto, a entender também algo de um potencial do masculino que é bastante significativo para a gente aqui e que pode oferecer para a gente um elemento de desenvolvimento da gente, um elemento de amadurecimento. A terceira saída que Abraão empreende é a saída justamente da relação com os pais. Esta é, certamente, uma saída das mais importantes. o que está sendo solicitado de Abraão em alguma medida é a urgência de abandonar aquela perspectiva de estar o tempo inteiro tentando provar para os pais alguma coisa. Quer dizer, essa relação com os pais na qual eu estou o tempo inteiro provando, tentando provar alguma coisa, é uma relação que nos deixa muito ligados, muito vinculados, de novo, escravizados a essa relação. Então, o homem Abraão é um homem peregrino, é um homem em saída, é um homem que sai das certezas, que sai da familiaridade, que sai do achatado e empreende um caminho de verticalidade, de relação profunda, de compreensão profunda de si mesmo, de relação com o próprio Deus que é aquele quem revela o si mesmo, Abraão, ele é o homem que abandona as amarras das antigas feridas e que, portanto, se responsabiliza e é, finalmente, o homem que entende que a própria vida não é mais uma vida determinada por estar o tempo inteiro tentando provar para os pais alguma coisa. Isto deve, em larga medida, oferecer para o homem um elemento importante de compreensão do que é ser homem. A gente poderia também dizer uma coisa interessante, André Litch chegou a fazer um story dizendo como Abraão era um varão e, certamente, é um homem guerreiro, um homem audacioso, um homem que saiu, que empreendeu, mas é interessante observar uma outra coisa, o arquétipo não é sempre só luz, ele não é sempre só modelo de adequação. Eu vou ligar só um pouquinho o ventilador porque, senão, vou terminar a live com uns 3 quilos a menos. Ele não é só luz, ele é também alguma coisa que a gente poderia dizer, apontar para a característica de uma certa sombra. Porque, pela história que eu narrei para vocês, muito rapidamente, a gente já identifica alguns elementos de sombra em Abraão. Abraão é um homem calculista, Abraão é, sobretudo, um homem que cometeu erros, mas erros que tem algo de uma certa covardia. Não foi só uma vez que Abraão pediu para Sara se apresentar como sua irmã, por verdadeiro que seja, ela era meia-irmã de Abraão, mas, por duas vezes consecutivas, o Abraão apresentou Sara como sua irmã para poder se livrar da própria pele, colocando Sara evidentemente em maus lençóis. então tem uma certa covardia, um certo medo de Abraão dizer que aponta para um homem que por isto é menos? Não, muito pelo contrário, porque a grande questão que está em jogo aqui é que Abraão carrega em si exatamente pela experiência de autorresponsabilização a que eu me referia antes, ele carrega também a urgência de uma a urgência que um arrependimento traz para o seu coração e por isso mesmo não é um homem que fica determinado pelo erro não é um homem que fica determinado pela covardia não é um homem que fica determinado pelos cálculos é um homem que muda é um homem que se transforma é um homem que se deixa mudar e se transformar é um homem que se deixa o tempo inteiro sob a ação deste elemento de verticalidade ele não é mais um homem da natureza não é um homem achatado da natureza e que está o tempo inteiro mera e simplesmente só respondendo as intempéries isso é muito importante para a gente ser homem tem necessariamente que ver com reconhecer algo desta sombra algo dessa covardia algo deste erro algo desse dessa 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 posição dessa postura de cálculo de tal tempo inteiro sob certezas agindo sempre sob certezas e aventurar-se e arriscar-se na novidade arriscar-se no caos arriscar-se naquilo que não tem controle para justamente tirar do caos da incerteza da ausência de controle tirar dali de dentro alguma coisa que frutifique como descendência quando eu digo que frutifica como descendência eu estou falando de uma riqueza eu estou falando de alguma coisa que tem que ver com eu estou na vida para gerar mas gerar não a morte gerar vida gerar alguma coisa que permaneça gerar alguma coisa que tenha uma marca profunda da minha pessoa só faço isso se eu empreendo esse caminho vertical ao invés de eu ficar sempre achatado na materialidade eu só consigo frutificar eu só consigo ser fértil e vejam que coisa impressionante Abraão por mais que tenha conseguido fertilizar agar ele só de fato tem uma descendência conforme a aliança que Deus fez com ele na medida em que ele encontra três homens o homem Abraão ensina para a gente isso ensina um aspecto muito importante ser homem pressupõe o convívio o compartilhamento o estar ao lado de outros homens não de machões e de homens soft como eu me referia já tantas vezes desde a primeira live que eu fiz com o Kiki mas homens de verdade homens com esse caráter de verticalidade que Abraão assumiu para si de uma forma tão consistente então temos já aqui um outro elemento importante a fertilidade masculina ela é certamente resultado de um convívio com homens vejam que eu não estou falando da fertilidade biológica não estou falando só da capacidade de camarada gerar um filho porque tem espermatozoides todos ok eu estou falando da fertilidade como homem da capacidade de construtividade da capacidade da capacidade de criatividade da capacidade de intervenção sobre a realidade para não deixar a realidade achatada é disso que eu estou falando os três homens com os quais Abraão empreende tabula um diálogo que é o diálogo que muda o nome de Abraão faz ele ao invés de um pai excelso o pai de muitos ou seja um homem fértil verdadeiramente fértil que povoa a terra é exatamente a relação com homens que tem uma noção de verticalidade claramente definida somos chamados portanto homens nesse sentido abro um parêntese aqui mas que eu acho que é fundamental o trabalho que o Tiago Vieira está fazendo com o grupo lá do Telegram dele é certamente um trabalho que vai gerar frutos muito significativos porque um convívio desta natureza um convívio saudável e sobretudo um convívio cujo horizonte não é achatado mas é um horizonte alto é certamente um ganho tem certamente um efeito muito importante na vida do homem na vida da masculinidade um último e derradeiro elemento só para terminar porque eu já estou nos finalmentes aqui eu quero dar um aviso para vocês ainda é o fato de que talvez a peregrinação mais importante de Abraão é a peregrinação rumo a compreensão de quem ele é é uma peregrinação na qual ele sai de uma imagem que ele constrói de si e caminha rumo a uma compreensão profunda do si mesmo homens a gente precisa começar a abandonar certas imagens imagens que a gente constrói para a gente mesmo e que tem certamente certamente as características ou do macho no machão ou a característica do homem soft essas imagens são imagens que a gente tem que extirpar que a gente tem que limpar da nossa vista essa ideia do metrosexual essa ideia do cara que está passando um monte de cremezinho essa ideia do homem que fica penteando o cabelo e gasta três horas penteando o cabelo essa ideia do homem que fica o tempo inteiro se exercitando na frente do espelho e se admirando essa ideia do homem que está o tempo inteiro procurando honra essa ideia do homem que o tempo inteiro é efeminado porque no fundo isso é a característica do feminino é algo que a gente tem que extirpar da nossa vista o que faz da gente homem não é nem aquela covardia machista e nem tão pouco essa fragilidade soft das imagens que a contemporaneidade gerou na nossa cabeça o que faz nos efetivamente homens é a coragem de empreender um percurso de abandono dessas imagens de abandono dessas certezas de abandono sobretudo dessas verdades politicamente corretas que a gente bebe ao tempo inteiro como se fosse água e empreender um caminho de profundidade empreender um caminho de compreensão profunda do que é ser homem toda a proposta que está em jogo quando eu trago para vocês essas lives sobre os arquétipos do masculino é que vocês tenham diante dos olhos o mais recorrentemente possível aquelas imagens que trazem à tona potenciais gigantes escondidos ocultos em vocês olhem para esses homens olhem para homens assim e não são homens que são perfeitos e imaculados todos aqueles sobre os quais eu vou falar para vocês como até agora eu só falei de personalidades com essa característica todos eles têm uma sombra mas a sombra não é o ponto final a sombra é na verdade trampolim para um desenvolvimento trampolim para um crescimento trampolim para que eu me comprometa mais com a vida é disso que a gente está falando aqui é disso que me interessa que a gente aborde o mais recorrentemente possível e é isso que eu quero que vocês tenham estampado diante dos olhos de vocês para vocês começarem a crescer na masculinidade última e derradeira questão é justamente o fato e aqui na verdade é praticamente vou chover no molhado mas dá uma resumida o arquétipo do peregrino que é Abraão é justamente o arquétipo do homem disposto a mudar é justamente o arquétipo do homem disposto a novidade é justamente aquela ideia de alguém que para se manter vivo se manter fértil se aprofunda ao invés de ficar no achatado se ergue ao invés de ficar no plano pessoal a live de hoje eu já avancei um pouquinho do tempo mas eu queria antes de terminar a nossa conversa aqui lembrar vocês que amanhã encerra a promoção de inauguração da livraria do Dr. Pacheco eu queria falar de três livros que estão lá na nossa promoção tem até 55% de desconto acho que vale muito a pena mas três livros que eu queria chamar a atenção de vocês como uma possibilidade muito bacana para que vocês como público geral cresçam o primeiro é esse livro o trabalho intelectual do Jean Guitton é certamente uma obra fundamental para a gente sobretudo entender como é que a gente pode se colocar na vida buscando entender aquilo de que é feita a vida o Jean Guitton fala de três premissas de três pontos de partidas fundamentais para que a gente possa se voltar para a realidade da forma justa não achatada para que a gente possa se voltar para a realidade entendendo que a realidade é lugar para um conhecimento e não só um conhecimento explicativo das coisas mas um conhecimento que nos leve à profundidade daquilo que o real efetivamente é ele fala de algumas coisas que para quem conhece a obra do Luiz de Gilsoni que eu já falei algumas vezes tem alguns alguns videozinhos meus lá no IGTV que são a razoabilidade o realismo a razoabilidade e a moralidade ele fala usando outros termos mas são os mesmíssimos conceitos o outro livro todo conhecido de todos vocês e que nós que estamos falando aqui de amadurecimento pode ser uma grande ajuda para todos acho que não precisa de apresentação terapia de guerrilha que está aí certamente prometido como sendo o novo best seller do querido Ítalo Marcilli e o terceiro e último livro que eu queria trazer para vocês só para apresentar é o temperamento que Deus lhe deu a primeira edição dessa obra em língua portuguesa do Art e da La Reine Bennett é um livro que fala dos temperamentos de uma forma que eu acho que é bastante proveitosa para aqueles que tem aí interesse em entender um pouco melhor o próprio temperamento e como o próprio temperamento pode ser usado como recurso mais do que como obstáculo para o amadurecimento é isso feita a propaganda digo para vocês que amanhã às 23h59 termina a promoção de inauguração da livradeira do Pacheco espero que vocês aproveitem o melhor possível da coleção de livros que tem lá disponível para vocês em breve eu vou fazer algumas outras indicações alguém perguntou aí se vai ficar salva vai ficar essa live vai ficar salva 24 horas ao final das 24 horas eu vou subir a live em formato de podcast lá no Spotify então para aqueles que estão que não conseguirem assistir aqui avisem para os amigos avisem para os pais de vocês os filhos os primos os tios os chefes de vocês vizinhos sobretudo para os homens avise para eles que o material está ficando todo disponível num canal de podcast que eu criei lá no Spotify está como ser homem arquétipos de masculinidade vocês podem encontrar lá no Spotify eu deixei também disponível as lives literárias mas isso eu falo depois para vocês é isso pessoal desculpa ter avançado um pouco do tempo que eu tinha me proposto com vocês a gente se vê amanhã na live de quarta-feira a gente está trabalhando sobre maturidade eu vou falar ainda sobre um outro dos três elementos que eu estava que eu estou devendo para vocês acerca da possibilidade de educação da vontade até amanhã fiquem com Deus a gente se vê em breve